Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? O Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje aqui vai ser o Vale a Pena ou Não Summonar na Freia, no Tier ou no Festival. Porque, cara, como eu já falei há bastante tempo, desde o início do ano eu tô falando, o segundo semestre é muito mais tenso em relação a banners, comemorações e a você poupar diamante. Então, por favor, tenha em mente que talvez algum deslize pode ocasionar em você ter que esquipar ou perder algum banner, tá? Algum personagem que você queira muito. Então bora lá pro vídeo, deixa o like, se inscreve e vamos começar aqui. Bem, vamos analisar o banner da Freia e do Tier, né? Eu vou até abrir aqui o banner, o global, pra comparar. Mas o banner da Freia, cara, é bem ruim, tá? Tipo, é bem ruim no geral. Porque o maior atrativo do banner, fora a própria Freia, seria aqui a Diane e a Liz. Só que aí que tá. A gente acabou de passar pelo quarto aniversário e eles deram de graça uma dessas duas personagens, né? A Liz você podia pegar no banner gratuito e no ticket você poderia selecionar de graça a Diane ou a Liz. Então, eu não acho tão atrativo agora isso aqui. A menos que você seja iniciante e não tenha conseguido pegar os prêmios do aniversário que eles deram de graça, né? Mas sendo bem sincero, é meio que só isso, assim, de realmente atrativo no banner da Freia. O resto é meio que só acessando a box. Tem a Merlin de Praia também, que é sempre interessante, né? Mas o resto é meio que só acessando a box, assim. Ou se você se importa com o Guild Boss. Então, no geral, o banner da Freia eu diria que é bem ruim, visto que a gente acabou de ter de graça aqui essas duas personagens no aniversário, sabe? Não é um grande atrativo nesse momento. Então, o banner da Freia é bem ruim. Tipo, bem ruim no geral. A menos que você queira muito CC na box. E lembrando que daqui a duas semanas a gente vai ter festival. Ou seja, na próxima quarta-feira, sem ser dessa semana, a gente vai ter festival. Então, fique ligado nisso, porque festival é um banner de 900 diamantes. Já o banner do Tyr. Cara, o banner do Tyr é relativamente interessante, visto que tem bastante Ragnarok. E os Ragnarok não estiveram no aniversário, né? Então, pra iniciante, eu diria que o Tyr é muito mais interessante. Tanto o próprio Tyr, como o banner dele no geral. Megelda, você não deve ter por causa que você é iniciante. Tonar, eles deram de graça. Serpente, Freir. Se bem que eles deram Freir também de graça no aniversário. Tonar, Skad. Enfim, cara. O banner do Tyr, no geral, é melhorzão, tá? E o Tyr também é bem interessante. Mas aí que entra o B.O. Qual banner escolher, Godelly? O Summono no Tyr? Summono na Freia? Ou Summono no aniversário, cara? Aí que entra o grande B.O. Porque eu acredito que a maioria de vocês não vai conseguir pegar o Tyr, a Freia e o Festival, tá? Ainda mais se você flopar. Por exemplo, se você pegou o Tyr só nos 600, putz. Acredito eu que você não vai conseguir pegar a Freia. E consequentemente, você vai ter que selecionar entre a Freia ou o Festival, saca? Então, é complicado. É bastante complicado. Bem, sobre o Tyr eu já falei bastante no último Vale a Pena. Então, vou dar um pequeno... O que eu acho da Freia, tá ligado? Cara, a Freia, ela realmente é bem legal. Só que aí que tá. Eu só vejo ela funcionando no Tyr. Com exceção, obviamente, do Nidhogg. No Nidhogg, ela não precisa do Tyr. Mas nas outras atividades, ela meio que só joga com o Tyr, tá ligado? No PvP, o ideal é que você esteja jogando com o Tyr ao lado da Freia. No Hero Arena, é de extrema importância que o Tyr esteja ao lado da Freia. Só que aí que entra o grande BO. O Tyr, ele é a chave principal dos Ragnarok. Só que a Freia é sazonal e o Tyr é normal banner. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Se você quiser a Freia no futuro... Digamos que você não pegue nenhum dos dois. É muito mais fácil você pegar o Tyr no futuro do que a Freia. Por causa que a Freia vai ser bem mais complexa de voltar. Já o Tyr vai estar voltando bem mais frequentemente aí. Quer um pequeno exemplo de o quão raro é o sazonais? Aqui, a maioria é tudo normal banner. Olha a minha Brunilda, que é a única sazonal daqui. A única sazonal já é uma sazonal bem antiga, de um ano de vida. Ela só tá nível 1 de Ultimate. Enquanto os outros, que são tudo normal banner, já estão bem upadinhos de Ultimate. Então, é meio que isso... Isso aqui significa o quão raro é o sazonais no geral, saca? Então, assim... É complicado. Por causa que o Tyr, ele vai ser comunzão. Ele vai estar nos tickets. Inclusive, ele já está nos tickets aqui, né? Não que significa que você vai pegar ele com tranquilidade aqui. Mas é muito mais fácil pegar o Tyr no futuro do que a Freia, por conta que ela vai ser sazonal. Só que aí que entra o B.O. Ela só vai funcionar com o Tyr. Então... É complicado, né? Como eu falei, realmente... Eu acho que esse aqui é o vale a pena mais complicado do ano. Desparado. Com certeza é o vale a pena mais complicado do ano que eu tô fazendo aqui. Então, pra você tirar proveito da Freia, você vai precisar do Tyr. E aonde que ela vai ser útil? Cara, ela vai ser legal no PvP. Porém, no PvP, vocês sabem que o meta sempre vai ser festivais. Então, pode ser que o festival desse mês já influencie bastante o meta. Mas... Ou como não? Mas uma coisa é fato que final do ano, com certeza, os festivais de lá vão dar uma quebrada no jogo que nem foi todo santo ano. Então, só pra deixar bem claro que o PvP, ela até pode rodar muito legal agora. Mas não sei como é que vai ser o futuro. E o mais safe é dizer que os festivais vão predominar, que é o normal do jogo. Bestas. Cara, ela não funciona nas bestas, com exceção do Nidhogg. Aonde ela é melhor, sim, que a Freia Vermelha, tá? Ela é melhor que a Freia Vermelha. Porém, não é uma diferença gritante, cara. Não é como se ela fosse facilitar o Nidhogg, saca? Ela só é um pouquinho mais prática que a Vermelha no geral. Então, assim, se for só pelo Nidhogg, eu não diria que vale a pena. Ainda mais se você já tiver a Freia Vermelha, tá? Então, nesse aspecto aqui, se você já tem a Vermelha, não precisa ficar tão preocupado assim em relação a Verde. Até porque ela não é uma diferença tão gritante pra Vermelha, saca? Então, é isso sobre o Nidhogg. Só que aí que entra o grande ponto dela, que é o Hero Arena. Cara, no Hero Arena, ela é muito, 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 muito boa. Ela é a melhor personagem do jogo, por causa que o bônus é só pra ela. Maldita Netmarble, né? Então, aí que tá. Você é veterano? Por causa que eu acho que talvez isso que influencie se você vai sumonar nela ou não. Se você for veterano. Porque, cara, assim, você consegue vencer... Se você for veterano, tranquilamente o mestre. Mas já aqui, o campeão, eu acho que a maioria de vocês deve penar um pouco em algumas coisas. Então, pra isso, a Freia vai ajudar bastante nesse aspecto, sabe? Então, a cartada final aqui, se você vai sumonar na Freia ou não, é se você se importa com o Hero Arena. Se você quer tentar se classificar melhor com ela. Então, em resumo, eu acho que os pontos principais aqui dessa Freia são esses. Vale a pena você sumonar nela, caso você tenha o tier. E caso você seja veterano e queira se classificar melhor no Hero Arena. Pra skipar, é caso você não tenha o tier. Se você não conseguiu pegar o tier nenhum. E se você quer guardar o máximo possível pro festival. Que é daqui a duas semanas, é claro, né? Outra dica também, muito importante. É você esperar até o último dia. Ou não sumonar no primeiro dia, tá? Ah, Guardelio, eu não sei o quão bem eu vou desempenhar no Hero Arena. Talvez nem vale a pena eu pegar a Freia. Por conta que eu não vou me classificar bem de qualquer jeito. Então, por isso que é interessante você ir testando, sabe? Antes de sumonar na Freia, testa o Hero Arena. Vê como é que você vai se classificar aqui no mestre. Se você acha que a Freia vai te ajudar a pegar, por exemplo, um campeão. Ou até mesmo um desafiante. Eu senti que tá mais fácil o Hero Arena, tá? Porém, ainda assim, é uma atividade extremamente pra veterano. Visto que você tem que ter muita equipe. E muitos personagens upados, né? Então, é meio que isso, saca? Antes de sumonar na Freia, dá uma testada no Hero Arena. Vê se você, com a Freia, vai se desempenhar melhor ou não. Isso, obviamente, é só você testando. Daí você sente se você vai precisar da Freia. Ou se com a Freia não vai te mudar nada. Tipo, se você vai se manter na mesma liga. Então, é meio que isso a chave principal pra ver se você sumona na Freia ou não. Ter o Tyr e se você vai utilizar ela no Hero Arena ou não também. Pelo menos isso é o que eu vejo sobre a Freia. Ah, Godelio, eu não vou sumonar no Tyr. Vale a pena sumonar atrás da Freia? Cara, talvez seja melhor não. A menos que no futuro você queira investir nos Ragnaroks. Caso você pegue o Tyr, é claro, né? Mas é realmente complicado, tá, rapaziada? Por causa de que... Para um F2P... Se você der azar... E pegar o Tyr só nos 600 diamantes... Você já não vai conseguir pegar a Freia, muito provavelmente. A menos que você tenha uma boa reserva de diamantes, é claro, né? Mas esse é que é o BO, velho. É pegar um e não pegar outro, saca? Então... É meio que isso. É meio que isso. Se você não tiver o Tyr, se você não conseguiu pegar o Tyr... Só pegue a Freia se você tiver a garantia que você vai fechar o garantido dela. E se no futuro, quando você pegar o Tyr no Ticket ou até mesmo no Summons... Você vai investir nesse time de Ragnarok pra utilizar no Hero Arena... Ou em algum outro lugar, saca? Então essa é a minha opinião. Em relação a Freia e o Tyr. São excelentes personagens... Só que se você não tiver com uma boa quantia de diamantes... Você vai ter que sacrificar um ou o outro. E lembrando que, obviamente... O Tyr vai ser muito mais fácil de pegar ele... Em comparação a Freia, tá? Exemplos aqui... A Tonari, eu só peguei uma cópia dela no banner dela. Olha só como é que eu tô. Com cinco cópias dela. Meguelda, eu não sumorei no banner dela. Já tô com ela 6 barra 6. O Freia, eu taquei 900 diamantes no banner dele. Ele só peguei uma cópia e já tá 5 barra 6. A Freia, eu só peguei uma cópia no banner dela. Sigurd, eu nem lembro. Eu acho que eu peguei uma cópia dele. Enfim, cara. Tipo... Esses normal banners, com o tempo, você vai pegando, tá ligado? Não é que nem os sazonais que você fica, tipo assim, que nem essa brunilda vermelha. 1 barra 6. Então, é isso. Se você pretende investir no futuro nos Ragnaroks e não conseguiu pegar o Tyr, até vale o Summonar na Freia. Só que lembrando que tenha pelo menos 600 diamantes. E veja aquilo que eu comentei, né? Testa o Hero Arena e tal. Enfim, acho que ficou bem claro. Espero eu. Realmente, é difícil, tá? É difícil. Esse segundo semestre é bem mais tenso. E dependendo da quantidade de diamantes que você tiver, você vai ter que fazer algum sacrifício ou outro. Então, no geral, é isso, tá? E sobre o festival, não precisa se preocupar tanto. Eu imagino que mesmo se vocês cheguem zerado no festival, vocês ainda assim vão conseguir os 900 diamantes pra garantir o festival, tá? Até porque é um mês de festival, vai ter bastante diamante. É seis semanas de Hero Arena também, vai dar pra pegar mais uns diamantes ali. Já tem Final Boss confirmado pra essa semana, que é o Final Boss Kusaki. Então, eu imagino que mesmo que vocês estejam zerado, vocês ainda assim vão pegar os 900 pro festival. Mas, em relação aos banners aqui do Tyr e da Freia, não vai dar. Não vai dar. Só se tem pouco de diamante, ou é um ou outro, provavelmente. Então, é isso. Valeus. Fui. Fui.